De novo o time do Lebron, em Cleveland, com toda a história, com toda a lenda, vai pro Ramos e cai, Papai Lebron, Cleveland, memorável, histórico, o Bibi, o Bibi perigoso, vão pintando os dois principais candidatos, hein, MVP, mas que jararaca saltitante imortal. É a festa, fez a finta, agora é frontal, e moral, não tem limite, é outro splash, parece que é inevitável, possuído pelo Ragatanga Brutal. O desvio do Toscano, Lebron, já vai pro arremesso frontal. Ó, menino, para, tá louco, hein. Lebron, Bradley, Augustin, de novo o cenário de três pontos, Lebron vai pro arremesso mortal. Aqui, Memphis ganhou, Gominga na tocaia. Memphis assume a segunda posição, hein. Lebron, contra Gominga, Lebron pro arremesso fantástico, Papai Lebron! Ninguém vai perceber o que vai estar em quadra. De novo, de novo, de novo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que que é isso? Ele barbariza! It's over, velho, é um déspota realmente! Nossa Senhora! Cria uma outra história, cria o outro código, cria uma outra doutrina, James Gordon! Que que é isso? Eu vou embora! Trabalho de Dallas no ataque. Reta final de mais um grande jogo aqui da NBA na ESPN. Luka Doncic vai pro arremesso e cai! Fez de trouxa! Fez de otário! Olha só como ele fez, o Burry te trouxe! Buscando claro ele, Luka Doncic, faz a finta, busca espaço, vai pro arremesso e cai! E cai! Que que é isso, Rômulo? Imaginável! Memorável! Surreal! A ação ofensiva com ele, com Devin Booker, pro ataque, busca a ação, rola e dei! É fantástico! Aberração! E Yannis Antetokounmpo no modo avião! Grande ação individual, Kerry pro arremesso e ultimo instante! A jararaca safada! Extremamente safada e maravilhosa! Guardou o crime letal, o veneno para o último instante do primeiro quarto! Isso foi imoral! De cada conferência, né? Tem três jogadores do Utah Jazz e pode a gente ter três também! Aaaaaah! Jararaca! Curry! Aí, logo Curry! Tira! O jogo tá empatado nesse quarto! Curry! Aaaaaah! Jararaca safada! A ação contra o Draymond Green, que é implacável no trabalho defensivo! Lebron no desespero! Aaaaaah! Papai Lebron! Roubou o meu coração! O nosso! Lebron ladrão roubou o meu coração! Cinco, quatro, três, dois, um, para o arremesso e cai! Fatal! Papai Lebron! Papai Lebron! Minha mãe do céu! Minha mãe do céu! Lebron ladrão! Ele arraçou! Ele roubou o meu coração! Kevin Duran! Inacreditável! Duran do WhatsApp! Não tem limite! De novo pra ele na... Um detalhe importante também, né? Que a gente tem sempre... Ah, meu Deus! Aí, não, não, não! Não! E lá vem ele de novo! Lá vem ele de novo! Ameaça provocando e detonando! Gol! É surreal! Você é maravilhoso, Kevin Duran! Que ela esteja possuída pelo Hagatanga nesse saque para o Brasil! Gabi! Foi no flutuante! Tashiro! Levantamento pra Kimura! Defesa da Gabi! Dani Lins! É pra Gabi! Empurrou! Acere-Rê! Ra! De-Rê! De-Rê-Bitubê-Rê-Bi-Sibiu-Num-Babá-Rabbi-Undepug-Undepug-Dipi! Chamei o Hagatanga da Gabi! De-Rê-Bitubê-Rabbi-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Undepug-Und